Doutora Kênia Gouveia Guimarães, Nutrologia, Consultório Viver Oi, bom dia, tudo bem? É um prazer te atender, estou aqui para te ajudar no seu tratamento nutrológico Solicitação de exames Bioimpedância, em equipamento de tecnologia avançada, fornecendo de imediato, inúmeras informações específicas do paciente Medidas corporais Prescrição do tratamento nutrológico Doutora Kênia Gouveia Guimarães, Nutrologia, médica especializada em prevenção e tratamento de doenças do comportamento alimentar